Olá, seja bem-vindo ao canal Matematicando. Vamos continuar nossa resolução sobre probabilidade, resolvendo mais uma questão que caiu no ENA, que é o Exame Nacional de Acesso do Profimatic, que foi realizado há uma semana atrás. Vamos com a gente. Um dado não viciado, com seis faces numeradas de 1 a 6, é lançado três vezes. Ele quer saber qual a probabilidade do produto dos seus resultados obtidos ser exatamente 20. Então, o que a gente tem aqui? A gente percebe que eu tenho um dado com 6, então o nosso número de possibilidades vai ser justamente o quê? 6 elevado a 3. 6 vezes 6, vezes 6. Porque os dados são numerados de 1 a 6. Então, 6 vezes 6, 36, vezes 6, 216 possibilidades. No caso, ele quer que a probabilidade do produto dos resultados obtidos seja igual a 20. Então, quando é que esses resultados podem dar 20? Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo. Se eu lançar o dado e ele der 1, 4 e 5. Isso é uma possibilidade, pois 1 vezes 4 vezes 5 dá 20. Como é que a gente vai determinar todos esses valores? É só você se ligar nos divisores de 20. Quem são eles, os divisores de 20? Só lembrando que é 1, 2, 4, 5, 10 e o próprio 20. Então, o que a gente observa? O nosso dado só tem o 1, o 2, o 4 e o 5. O 10 e o 20, ele não tem, não existe essa face no dado numerado de 1 a 6. Então, a gente só pode trabalhar com essas 4 possibilidades. Então, quando a gente tem 1, 4 e 5, eu tenho uma permutação de 3 elementos aqui. Então, eu posso permutar os 3. Então, a gente já vai obter 3 vezes 2 vezes 1. Eu tenho 6 casos favoráveis. E qual é o outro caso? Seria 2, 2 e 5. Só que aqui a permutação não é uma permutação simples, ela é com repetição. Então, você poderia alternar apenas os 5 de posição. Ele alterna em quantas posições aqui? A gente percebe que ele alterna em 3. Então, ele vai ter apenas 3 possibilidades. 3 possibilidades. Então, nossos casos favoráveis, né? Esses casos favoráveis, eu vou chamar de número de A. Ou seja, seria 6, que é do nosso primeiro caso, mais 3, que é o do nosso segundo caso. Lembrando, por que mais? Porque ele pode ser com 1, 4 e 5 ou 2, 2 e 5. Então, por isso que a gente soma. Então, é mais. E a gente tem o nosso espaço amostral, que é justamente 216. Então, montando a nossa probabilidade, a probabilidade desse evento ocorrer, seria o número de casos favoráveis sobre o número do nosso espaço amostral, de casos possíveis. Então, seria 9 sobre 216. Dividindo isso aqui por 9, ele é exatamente divisível. Aqui fica 1 e aqui embaixo é 24. Ou seja, é 1, 24 avos. Com isso, a gente chega à nossa resolução final. Então, a gente marcaria o item C de caso. E aí, gostou da nossa resolução? Se tiver gostado, deixe o seu like. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário aqui embaixo. Para se inscrever no nosso canal, não esquece de acionar o sininho. Um forte abraço e até a próxima dúvida. E aí, gostei.